Fala galera tudo bem aqui no canal de novo vamos jogar esse joguinho aqui fechar um pouquinho né pessoal para falar tudo bem com vocês clique no like clique no like tá pessoal eu vou escolher esse carinha aqui porque dê uma joinha tá pessoal escrevendo o nosso canal nosso canal é araújo rosântico 3 não esquece de escrever agora eu vou pegar uma espada a não escreve nenhum novo a vou matar esse carinha agora mesmo olha eu tenho um coco tá eu vou tomar esse coquinho e aí o que que vem ah quer me bater cara eu tá bom tá take you for your cooperation every item helps to keep this nossa falei rotante nossa ele tá comendo coco desculpa mas não vou roubar dele mas vou pegar outra espada nossa tem outro coco mas eu vou dar pra ele um pouco aqui aqui é a minha é a massa porque ela tá me mata galerinha tá 8 15 anos O cara, por que tá parado? Vamos lá. Vamos matar ele? Cara, que... Cavaleiro. Ah, vai me prender agora, né? Seu... Filhote. Pause. Não levanta, tá preguiçoso, hein? Ah, tá com dor, né? Só levantar, né? Já tem uma desligida ainda. Aí, ó. Pronto, levantou. Esse já é a única. Peguei a estada. Ui. Tem essa tona, eu acho que flecha. Este é um vídeo, em Superhead, outro, a rest, oi, 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 oi. Oito... Oito... Sério? Oito... Reais... Oito... 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 Alemão. Você também? Você também? Você também? Ah, agora vem me prender. Ui. Essi... Oito... 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 e ismael, tirei uma foto, né? O que? Não, ai que sabe, uuu, suuuu, 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 suuuu... Acho que Ismael vai, assinou aquele carinho É... É... É real... Te poupiu... Te poupiu... Te poupiu... É de espúquiu... Nossa, ele tá morto... Infelizmente, galera... Esse carinha já tá morto, né? Vamos pra outro jogo... Vamos... Tá bom... Ok... Vamos jogar com o jogo, galerinha... Vamos jogar esse então... Enquanto... Traje de uma lição... Realize movimentos estratégicos... Esse é o Starlet de novo... Estamos na fase 31 ou 32? Ah, estamos na fase 29... Tá, mas... Vou... Agora mesmo... Tô de arco e flecha, galera... Não esqueça de inscrever no nosso canal... E dê uma joinha, tá? Não esqueça de dar uma joinha, entendeu? Deu? Se eu... O cavalo... Desgraçado... Toma! Toma! Você também? Seu... Jacaré... Agora é só pular aqui Pular Ah, tá bom Ui Que bicho aí Dois, três e Batum Não posso ter que jogar com o olho fechado Se não for Nossa Toma, alemão Ah, esses bicho feios de novo Opa Peraí, pessoal Aqui tá saindo, tá? Pula aí, logo Vai ficar o tempo todo aí Ah, que flecha Uh, uh, uh Quer dar mais um? Olha Mais uma estrela eu peguei Né? Agora Sim Toma Toma Peraí, tem que esperar não vir Pulei aí Olha Uhul Toma Mas é fácil Entendeu? Onde que tá? Ah, vocês, né? Agora no último Ah, não Tá certo Toma, o outro morreu também Essa Eu ganhei, gente Até que fim Ali, viu Figurinha Três estrelas Certo Figurinha Tá certo Também Quantos minutos, né, galerinha? 9h25 Galerinha Daqui a pouco eu vou Vou mandar No YouTube É que eu tô com gripe, sabe? E daí eu falo assim Eu falo Quer dizer, eu falo tupido Quer dizer, eu tô Tosse Minha voz tá boa Só quando tiver muita Eu não tenho muita Tosse Dá bem que já saíram até hoje Dois Três Ui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tomara que eles gostem do canal Se vocês não gostarem Clique na descrição, tá? Clique no like Clique no gostei, tá? Inscreva no nosso canal Dê uma joinha, tá, galera? Não esqueça de dar uma joinha Clique na descrição So Tá marco Fleth Não Fletha É só da marca e flecha nele, toma, toma o jacaré, quero voltar para baixo, ai, toma, toma, vou soltar o bicho, e baixa esse jogo, tá o nome desse, start, tem um novo também, start corrida, tem um boi que que o, né.